Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho termina, outro começa. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar. E tudo se transforma sempre para melhor. Habitue-se a pensar desta forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte também. É a dança da vida. O tempo me ensinou a dar liberdade às pessoas que eu quero manter por perto. E agora eu só sei amar assim. Sem receios, sem obrigação e sem insistir em andar de mãos dadas quando os caminhos seguem em direção contrária. Pois quem ama sempre volta. Outra, cedo ou tarde, com saudades ou arrependido, de mãos dadas ou de mãos livres para abraçar novamente. O tempo me ensinou sobre liberdade. Mas tudo que eu consegui entender era que ele falava sobre amor. Entretrado é um peito da altura. E eu quero até o momento. Teste aus как casa. E o tempo. E aí Obrigado.